Bom, vamos filmar agora os aquários de Yalthuns. Começando por esse, que é um plantado comunitário, com a predominância, como já dissemos, de Yalthuns. Temos aqui bastantes danios, tetras, barbos e também falovelas. Bom, a filtragem. Esse aquário, ele é tocado por um Samp de 200 litros, com mídias mistas. E não temos nem UV, e nesse caso também, nem ozônio, em razão das plantas. Aqui as mídias. Sempre também com duas bombas, para fazer sempre a TPA, somente no Samp, como eu tenho costume. Aqui ao lado, na verdade, é a minha terceira quarentena. Peixes recém-chegados eu deixo aqui. Esses aqui chegaram recentemente. Essa também é uma quarentena, né? Peixes aqui numa quarentena passiva. Só observação, por hora. As minhas quarentenas não têm em Samp, né? Nesse caso aqui são quatro filtros de espuma. E três Hang-Ons. Bom, agora vamos para o outro aquário de predominância de Althons. Aqui, basicamente, só Althons. E cascudo falovela, que é um peixinho que eu gosto muito também. Está presente em quase todos os meus aquários. Como nós podemos ver aqui embaixo. Agora vamos à filtragem desse aquário. Nós temos também aqui uma filtragem bem robusta. Um Samp bem dimensionado, né? Aqui a caída. Mídias. Um Pernon. Aqui um K3, né? Que é uma maior que o K1. Bastante mídias. Aqui já a Seracicorax. Aquela também que elimina nitrato. Nitrito, né? E depois nitrato. Aqui. Duas bombas de recalque. Uma que sobe e a outra para ficar circulando dentro do Samp. Porque eu sempre faço as TPAs somente no Samp. Bom, então é isso. Aqui foram apresentados os dois aquários com Althons. Que são, de fato, peixes magníficos, né? E as suas respectivas filtragens. É isso, Fábio. Um abraço, meu amigo.